O América é líder do campeonato carioca com quatro pontos em dois jogos, mas no clube dois jogadores vivem situações bem diferentes. Um é o ponta Piquete, o outro é o atacante Jefferson. Dois gaúchos, dois ex-botafoguenses. Piquete veio do Caxias do Sul e ficou um ano e meio no Alvinegro. Jefferson saiu do Internacional de Porto Alegre e vestiu a camisa da Estrela Solitária nos últimos cinco anos. Hoje no América, eles vivem situações diferentes. Piquete é o artilheiro do campeonato. Marcou três gols contra o Laria, jogando numa posição que não é a dele. Eu já havia conversado com o professor, o Joel, e já havia colocado ele que eu não tinha dificuldade nenhuma em jogar na ponta esquerda, como na ponta direita também. E eu vinha vindo muito bem nos treinamentos, ele achou por bem me colocar na ponta direita e felizmente vem dando certo. Vamos procurar manter essa determinação, essa obediência tática que eu procuro fazer e para que a gente continue fazendo os golzinhos. Jefferson está sem contrato e treina no andar aí apenas para manter a forma. Como o passe dele pertence a empresários, não sabe para onde ir. A situação ainda é indefinida, eu não devo ficar no América e espero que depois do Carnaval eu consiga resolver mais rápido por ser a minha situação, pois o meu desejo é jogar.